Então pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal W Master, né? Vocês sabem que eu estou aqui com o Xiaomi Mi 9T Pro. Esse Xiaomi Mi 9T Pro, ele chegou aqui pra mim em 24 de dezembro, agora 19 de março, o dia que eu gravo esse vídeo, sendo o meu smartphone principal. Então, em matéria de custo-benefício, nós temos aqui realmente um dos melhores smartphones, se você estiver pensando realmente na questão de custo-benefício. É um smartphone bacana, bonito pra caramba. Esse que está na minha mão aqui é a cor azul. Está cheio de marca de dedo, mas é muito bonito, bacana pra caramba. Então, eu vou lhe contar tudo aquilo que não lhe falaram sobre este produto, né? O que eu gostei, não gostei. Ele tem um hardware, assim, de encher os olhos, né? Se você pensar na qualidade do seu hardware, né? O hardware dele é realmente... Gente, você não vai encontrar um processador Snapdragon 855 em smartphone com valores inferiores a 5 mil. E aqui você tem esse processador neste smartphone custando apenas aí 2 mil reais, 2 mil e 400 reais, tá? E tem aqui um dissipador de calor que garante dissipar o calor com grafite de 8 camadas, né? Então, promete que vai ser um aparelho frio, tá? Que ele não vai ser aquele aparelho que vai esquentar devido a essa tecnologia de dissipação de calor em grafite de 8 camadas, né? Nós temos aqui também a tela AMOLED de 6.39 3D com 4 lados curvos. Então, ele diz que esses lados aqui são curvos, tá? Essas bordazinhas, então, ele é uma tela 6.39 polegada AMOLED. Não é a Super AMOLED. E nós temos aqui também um excelente sensor de impressão digital. Muito rápido na tela. Eu gostei muito do sensor. Então, ele tem essa tecnologia aqui. Aqui não vai dar pra fazer essa demonstração. Eu não sei se você percebe aqui. Deixa eu botar mais perto da câmera aqui. Eu vou tentar focar aqui mais pro digital aqui, tá? Quando ele tá com a tela totalmente desligada aqui. Eu liguei, apertei. Então, tá escurinho. Aí ele aparece a digital ali rapidinho pra você. E se você tiver num ambiente realmente todo escuro, todo escuro, depois de um tempo essa tela some, não aparece nada. Você acendeu a luz. Essas informações que você tá vendo aqui, que você configurou, aparecem. O sensor digital também dá uma piscadazinha aqui na frente, desse jeito aqui, ó. Olha só. Ele faz isso. Então, é um sensor bem atraente, bem legal. E ele abre muito rápido. Então, aqui eu não estou vendo ele, mas quando eu já botar minha mão aqui, ele já aparece pra mim, pra eu me informar onde é que eu vou botar o dedão. Aí eu coloco aqui, ele abre rapidão. Ele é realmente bacana. E nós temos aqui a famosa câmera trips, né? De 48 megapixos. Aí está a câmerazinha de 48 megapixos, câmera trips. Então, é o seguinte. É uma maravilhosa câmera. Mas 48 megapixos é só uma. Aqui nós temos uma câmera de 8 e de 13. Tá? Não são as três de 48 megapixos. Que você vê num anúncio assim. Câmera traseira trips de 48 megapixos. Está falando ali que é câmera traseira trips. Tá? Três câmeras de 48 megapixos. Mas não são. É só uma que é 48 megapixels. Essa câmera de 48 megapixels é uma câmera da Sony. E Sony, em matéria de vídeo e fotografia, você já sabe. Dispensa comentário. Costuma ser maravilhoso os sensores da Sony. E depois nós temos aqui a câmera da frente. Que é essa câmera pop-up de 20 megapixos. Que é muito bacana. Porém, tira uma coisa muito legal do smartphone. Que seria ser a prova d'água. Por conta disso aqui. Por ele ter esse tipo de sistema de câmera. Ele não é a prova d'água. Então, você tem que ficar atento a isso aí. Esta é a câmera selfie pop-up de 20 megapixos. Que também faz excelente qualidade de fotografia e vídeo. E uma outra coisa muito legal para os amantes da tecnologia. Que é louco por bateria. É que a galera vai correr para comprar esse smartphone. Porque nós temos aqui a nossa famosa bateria de alta capacidade. E que suporta a carga rápida de 27 watts. Apesar que o carregadorzinho que veio com ele não é 27 watts. O carregador que vem com ele é esse aqui. Mas se você quiser um carregamento mais rápido. Você terá que adquirir outro carregador. Um carregador mais rápido. Esse aqui ele é turbo. Carrega rápido. Mas não é tão rápido quanto o de 27 watts. Que ele fala ali que suporta. Ele fala somente que suporta. Não quer dizer que você não terá esse carregador na caixa. Na caixa dele não veio fone de ouvido. Você terá que comprar fone de ouvido. E aqui nós temos a entrada para fone de ouvido. Saída de áudio. E nós temos aqui um botãozinho vermelho. Algumas pessoas gostam. Outras nem tanto. Outras acham que faltou peça. E jogou esse botão vermelho aí. Já que nós estamos falando da bateria. Ele chegou para mim com uma carga já de bateria. Talvez de 50, 60%. Eu descarreguei. Carreguei de novo. Ele ficou meia boca assim. Em termos de uso da bateria. Eu fiz até um teste. Tem um vídeo onde eu falo somente de bateria. Onde eu faço o teste de desempenho dessa bateria. E depois ele passou a ficar bom. Eu vou desbloquear aqui. Vou mostrar. Quando eu não estou conseguindo utilizar ele. Dois dias a mais. Ele dura basicamente um dia. Um dia e pouquinho. Então o uso da bateria. A autonomia dessa bateria. Começa a cair drasticamente. Dos primeiros dias. Da primeira semana para cá. E nas condições que eu estou usando aqui. Eu tiro ele da tomada agora. Ele está com 98%. Estou usando ele aqui no modo escuro. Para economizar a bateria. E também porque gosta dessa configuração escura. E ele realmente não está mais durando. Dois dias. Um dia e meio. Um dia e pouquinho. Eu tenho que carregar ele praticamente todo dia mesmo. Eu não consigo passar de um dia para o outro. Sem botar na tomada. Então o desempenho da bateria caiu drasticamente. Ele não está mais me acompanhando aqui. A minha atividade com essa bateria. E falando em bateria. Como eu tenho o canal. E falei muito desse smartphone. Fiz alguns vídeos comparativos entre eles. Sobre bateria. Eu recebi uma enxurrada de comunicado. De pessoas reclamando da bateria. Desse smartphone. Então tem muita gente insatisfeita. Falando da bateria. A bateria dele. Apesar dele ter 4000 amperes de bateria. Depois de 15 dias que você está com ele na mão. Não espere dois dias. É um dia mesmo. Colocou na tomada de manhã. Usou. Chegou em casa. Carregou. E se você precisar. Esticar para depois das 10. Fazer um happy hour. Estificar mais tempo na rua. É interessante. Que quando for às 18 horas. Você carregue. Enche a sua bateria. Para que ele dure até a madrugada. Eu entendo. Que ele. Com esse hardware que tem. Ele realmente consome mesmo bateria. É o Snapdragon 855. Tem essa tela grande. Para caramba. Então. Tem 6 GB de memória RAM. Eu esqueci de falar da memória RAM no começo. Mas é um hardware que consome muita bateria. Ficou um pouquinho desacreditado. É que ele teria um dissipador de calor mais eficiente. Uma vez que esquentar é perda de energia. E perda de energia. Consequentemente perdeu bateria. E falar em esquentar. Essa bateria que eu estou falando. Que não chega a dois dias. Só um dia. Você tem que carregar novamente. Eu estou falando de uso moderado mesmo. Mas se você começar a entrar em joguinho. Jogou. Já era. Aí a bateria vai embora. E aqui nós temos o modo avançado do hardware. O modo específico para game. Se você ativar esse modo de game. Aí sim você vai embora. A sua bateria perde rapidamente mesmo. Então em matéria de bateria para mim está sendo aqui uma decepção mesmo. Não está sendo lá essa coisa toda. Outra coisa que você percebe logo com seus 20 dias, 15 dias de uso. Aquele desempenho ele não é tão diferente de outro smartphone inferior a ele. Não é aquele desempenho. Eu vou clicar aqui e ele vai abrir rapidamente. Ele vai abrir super rápido. Não é isso não. Você abre aqui. Moderadamente. Olha lá. Ele abriu como qualquer outro aparelho abre. Isso aqui não é um comparativo de smartphone. Já estou falando somente do Mi 9T Pro. E aqui eu tenho o Samsung Galaxy S8 Plus. Dois telefonezinhos. Olha. A diferença aqui não é lá essa coisa toda não. Vou abrir aqui por exemplo o calendário aqui. Só para você ver. Isso aqui é um telefone Galaxy S8 de mais de dois anos de uso. O hardware bem inferior ao Mi 9T Pro. Então em matéria de desempenho, de usabilidade. Não tem essa coisa toda. Essa diferença toda que você vai pensar assim. Eu vou ganhar muito com isso. Não tem isso não. A diferença é muito pouca em relação ao desempenho. A outra coisa que a gente tem percebido é que se você joga. Eles esquentam um pouquinho. E o carregador dele quando está na tomada. Ele também esquenta um pouquinho. Então é bom você ficar um pouquinho preocupado com isso. Não deixar na tomada por muito tempo. Mas apesar de ser o carregador original. Se você estiver usando ele intensamente. Ele esquenta um pouquinho. Ele esquenta também. Então quando você joga o 4K nele e começa a filmar. Depois de 5, 10 minutos que está filmando. Ele está muito quente. O 4K dele consome muita energia. E o 4K dele esquenta bastante o aparelho. Está pensando em adquirir esse aparelho por causa das câmeras? É um bom negócio. Custo-benefício é muito bom. As câmeras são excelentes. Puxa-se um pouquinho. Principalmente no vídeo. Quando se trata de vídeo 4K. Ele puxa um pouquinho para o vermelho. E para o amarelo. Se você quiser usar o sensor 48 megapixels para fotos. O que ocorre é que você vai ter um arquivo muito pesado. E não justifica você utilizar esse sensor de 48 megapixels aqui. Ele só funciona para foto. Eu não tenho acesso a ele quando eu quero usar ele para vídeo. E a foto de 48 megapixels é bom que você saiba. Que vai ser um arquivo super pesado. E a diferença de você ter uma foto de 48 megapixels. Que ela é uma foto que foi tirada com a câmera trips de 48 megapixels. Então você tem um cenário desse aqui. Tem uma foto que foi tirada em uma janela. Tem o pôr do sol lá. Muito bonito. A edificação. Então se eu quiser utilizar essa foto aqui para outro recurso. Aí eu posso simplesmente cortar aqui a parte do prédio da lateral que está pegando aqui. Então o zoom. E eu não vou perder qualidade na minha fotografia. O sensor de 48 megapixels realmente me proporciona fazer grandes fotos. Fotos para ser ampliada. Então isso aqui é muito bacana nesse smartphone. Aqui em cima desse prédio, se eu não me engano, tem uma etiqueta aqui. Olha, tem um símbolo aqui. Coisa que jamais eu conseguiria ver nem a olho nu. Então você está conseguindo ver aí no prédio uma informação que tem aí. É um símbolo da construtora que no caso eu não poderia ver a olho nu. Porque olha só como é que seria a foto. A gente nem conseguiu enxergar. Então a 48 megapixels pode lhe proporcionar isso. E do modo geral, ele faz excelente fotos. Então está uma foto aqui tirada da televisão. Fotografias feitas na televisão. Durante o dia, a questão do céu lá. Você pode ver que deu uma amareladinha lá no céu. O céu de final de tarde. Olha lá. Aqui já é um momento assim da tarde. Eu queria mesmo captar essas nuvens. Achei que as nuvens estavam bonitas. Eu queria fazer realmente a foto das nuvens. E assim foi feita a foto aqui. Eu estou usando 48 megapixels nessa foto. Você pode conferir. E essa aqui, eu estou usando uma trips qualquer. Que é a foto, eu acho, grande-angular. E aqui eu já não tenho mais aquele zoom. É a foto de grande ângulo. Eu não tenho zoom. A mesma foto. Agora com a de 48 megapixels. Eu já vou poder dar o zoom. E buscar a nuvem aqui. Para pertinho aqui da minha tela. Sem perder resolução. Em matéria de fotografia. Ela é muito bacana. Lembrando que as fotos noturnas. Essa é uma foto à noite tirada com a câmera de 48 megapixels. Eu não vou jogar isso para o computador para falar aqui. Porque fica muito pesado. Aí está o detalhe. Que ela puxa ali pelo amarelo. Que eu já estava aqui. Eu tinha falado. Aqui é o asfalto. O asfalto não é amarelinho assim. Mas ele puxa. E aqui eu posso dar o zoom. E mesmo à noite. Olha só. Eu não perco a qualidade da minha fotografia de 48 megapixels. Um sensor realmente maravilhoso. Aqui quando se trata de fotografia. E aqui uma foto. É um tremendo breu. E aí está a foto noturna. As fotos noturnas são realmente muito bonitas. Da fotografia noturna. Fica muito bacana. Aí tem um detalhe que você tem que ver. Ela puxa para o amarelo. Por conta da iluminação. Que é amarelo a iluminação da rua. Porém o céu está noite. Está escuro. Ele não tem esse céu azul. Não. Então aqui está o azulzão do céu. Aí você tem uma noção. Olha só que foto maravilhosa aqui. Tá. Com a foto noturna. Muito bacana. Só que aí o céu. Não é o verdadeiro céu. O céu ficou muito azul. Mas que a foto também continua muito bonita. Estou mostrando diretamente na tela do celular. É porque eu não posso passar para o computador. Senão vai ficar muito pesado. Os vídeos dela são maravilhosos. Você vai conseguir fazer excelentes vídeos em ambiente fechado como esse. Dá para ter uma noção aí do vídeo. Da qualidade do vídeo. Esse áudio que vocês estão ouvindo. Eu estou filmando com a minha câmera T7i. E veja que ela não tem microfone conectado nela. Tá. Eu estou usando o áudio da câmera mesmo. E por muitas vezes eu quero gravar sem usar o microfone. Não que eu não tenha microfone. Tá. O microfone está aqui. Não que eu não queira. Por qualquer motivo eu não queira usar o microfone. Como é o caso agora. Porque eu acho que eu estou muito próximo da câmera. Não está ventando. Eu acho que esse áudio captado pela minha câmera T7i é muito boa. E nessa mesma situação. Quando eu quero fazer vídeo. O Mi 9T Pro. Ele me traz um desempenho inferior em filmagem do que o Galaxy S8 Plus. Isso porque o áudio do Mi 9T Pro é muito ruim. Se você estiver pensando em comprar ele para gravar vídeo. E não querer conectar um microfone. Você vai estar muito mal. O áudio é horroroso. O áudio realmente. Eles pecaram muito no áudio. Na qualidade de captação de áudio do seu vídeo. Você não vai conseguir usar o Mi 9T Pro para gravar vídeo. Sem ter um microfone externo. Você realmente precisa de ter um microfone externo. Só para ter uma ideia. Esse é o áudio do Mi 9T Pro. Para você fazer um comparativo aqui com a Keno T7i que está nos filmando. No entanto, quando se grava com o Samsung aqui. A qualidade do áudio do microfone do aparelho é muito superior. É exatamente isso que eu tenho a dizer. Isso aqui é a verdade sobre o Xiaomi Mi 9T Pro. Se você estiver pensando em adquirir esse produto. É isso que você vai ter na sua mão. É exatamente isso. Nada diferente disso. Trazer as informações que não lhe falaram sobre o Xiaomi Mi 9T Pro. E dou a minha opinião como usuário. Eu sou um usuário igual a você. É essa a percepção que eu tenho deste aparelho aqui. O Xiaomi Mi 9T Pro. Porém, entretanto, é o melhor custo-benefício com tudo o que ele traz. Então, se você estiver querendo bateria. Muita bateria. Não é o smartphone para você. Quer um smartphone para gravar vídeos. Porém, tem que usar microfone externo. Ele é um excelente gravador de vídeo. Então, para gravar vídeo ele vai ser ótimo. A qualidade de imagem. Mas é péssimo no áudio. Você tem que saber. Quer um smartphone para fazer excelentes fotografias. Inclusive, fazer grandes ampliações. É este smartphone. Quer ele para jogo. Ele vai ter um hardware excelente para jogo. Porém, já sabe que ele vai esquentar um pouquinho. E você tem que dar um tempinho para refrigerar o bichinho de vez em quando. Mas é essa a percepção e as impressões que eu tenho. E essa é a verdade sobre o Xiaomi Mi 9T Pro. Mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado mais uma vez por assistir e até o próximo vídeo.